Você falou de região do Cisal, então a gente tem Coração de Maria, Amélia Rodrigues, quais são as cidades que você vê que recebe, que você consegue, que esses números são maiores, é mais Conceição de Acuípe, qual é a proporção aí, por cidade em média, se você quiser? Coração de Maria, Cruz das Almas, Santo Amaro, Conceição de Acuípe, Irará, Oriçanga, Santanópolis, toda essa região aqui lateral, Teodoro Sampaio, Terra Nova, tudo, absolutamente toda essa região, pessoas para você ter ideia, nós temos pessoas do Bonito que vêm para poder fazer cirurgia, nós temos pessoas de Angupe, pessoas de Aragoinhas, pessoas de Centro Cé, que vêm também, de lugares distantes, porque às vezes não consegue a cirurgia com a rapidez que consegue dentro do Angelo Martins, às vezes você marca uma cirurgia de vasectomia ou de esterectomia, que leva mais ou menos 2, 3 meses, e lá no hospital você vai em uma consulta, em uma semana, se você volta com o seu exame pronto, dentro de 15 dias, hoje 8 dias, a gente já está reavaliando, o médico já está reavaliando, já está deixando agendada a consulta, então em torno de menos de 20, 15 dias, as pessoas se agilizarem o exame no instante caso de cirurgia. Bom, rápido, rápido, eficiente, eu acho que é um exemplo, tem um áudio aqui também, roda aí o áudio, que também fofo está aqui dizendo. Aí, ó, se eu estivesse na política, eu ia ficar aqui a princípio, assim, ela ia dizer, poxa, lá vem o áudio, ela ia me criticar. Não, mas ela é a rainha do rádio, ela ouve antes. Ah, ela ouve antes. Agora o pior é que eu não fazia programa, que eu fazia colocando o povo na linha. Sim. Todo mundo, chegou, colocou na linha, chegou, colocou na linha. O senador fazia isso antes, ele tinha um programa de ar. É, eu lembro, a polêmica. Ele anunciava o telefone dele na rádio, era assim, todo mundo que chegava, ele pouco apertava o microfone e deixava o pessoal falar o que queria falar na rádio. Mas é... Aí eu ficava, meu Deus, o que vem de lá pra cá, o que vai falar, o que não vai falar, mas aí já era, já estava já de fora. Quando tinha alguma coisa, eu fiquei na rádio junto pra tentar... Ele tem advogado, ele tem assessor. É, é diferente, né? É diferente, o buraco é mais e mais. Roda aí o áudio, por favor. Boa tarde a todos no programa. Eu e a Eira, que falaram de mim, de Deus. E eu quero relatar que há um mês atrás, fiquei na cirurgia, no hospital Ângelo Martins, e quero parabenizar a toda a equipe, do cirurgião, as enfermeiras, ao Maqueiro, que é show de bola, o Maico é show de bola, não parece adicional, realmente. E no hospital da de Parabéns, toda a gente está no hospital da de Parabéns, e com a cirurgia tranquila. Está vendo? Clauda, e espontâneo. Um abraço, Claudemir, para você. Esportâneo, né? Eu acho que é isso. Espero que todas as pessoas que passem por lá tenham o mesmo tratamento que você teve, porque realmente todos nós estamos lá, e para poder bem tratar e bem servir a comunidade, de qualquer lugar que você chegue ao hospital Ângelo Martins. 18 horas e 44 minutos, estamos aqui. Meu amigo Alexandre Xandão, diretor do hospital Ângelo Martins, o hospital de Coronel, ou não? Era isso que antigamente ficou falado, o hospital Ângelo Martins. Mas a gente não tem como tirar esse estigma, porque ele foi a pessoa que fundou o hospital. Então as pessoas falam muito isso, né? O hospital de Coronel, o hospital de Coronel, ele pegou e a gente não tem como tirar. Não é dele porque ele não bota trava, nem porta, nem nada, nem procura saber quem está sendo atendido e quem não está sendo atendido. Ele realmente foi o fundador, foi a pessoa que é, a pessoa que eu sigo orientações várias vezes, mas não tem como apagar uma história. Totalmente. Totalmente. Tanto eu, como o Tatiana, que trabalha comigo, como as pessoas de lá. Eu acho que o grande diferencial das pessoas conseguirem fazer um trabalho legal é deixar as pessoas que sabem fazer dentro de sua área. Eu brinco direto com as meninas da enfermagem, eu digo assim, eu não me atrevo a dizer nada com relação, a questão da enfermagem, porque eu sou leigo na questão da enfermagem. Então eu não posso chegar e dizer assim, tem que fazer de tal modo, né? Porque o tal modo que eu acho que tem que fazer, talvez não seja o correto na enfermagem. Então tem que ser feito da forma que o pessoal de enfermagem acha. E é assim que lá é conduzido. Tem que ser feito da forma que cada um acha que tem que ser feito. E você, Rúlis, tem mais alguma colocação aqui para a gente? Ele vai me apertar. A questão é esse modelo de surgir um hospital, ele pode ser duplicado? Como? Assim, temos aqui em clínicas. Uma clínica pode evoluir para se tornar um hospital? Pode, desde que apresente os pré-requisitos que o Estado precisa para daí virar, né? Tem município que não comporta. Eu acho que o Conceição de Arquivo, talvez, vai falando daqui. Talvez não comporte, porque já tem um hospital municipal, né? Coração de Maria, eu acho que não comportam outro hospital, porque já tem o de lá. Mas pode sim. Depende da quantidade de pessoas e de habitantes que tem algum lugar, talvez comporte. O povo está aqui perguntando se lá faz ultrassom. Lá faz ultrassom tireoide? Faz. Lá também, agora está fazendo atendimento com ortopedia, né? Tá, está fazendo atendimento com ortopedia, tem atendimento com pediatria, que a gente vai estar colocando agora, neurocirurgião, o mês que vem a gente vai estar colocando. E a gente vai fazer uma feira livre, uma feira de saúde agora no mês. Quase um clé, deixa eu entrar de dois. Esse mês, agora nós vamos fazer no mês de novembro. Sim. Porque eu conversei hoje. Novembro Azul. Novembro Azul. Eu conversei com o pessoal que estava lá, com o doutor Lincoln, que está até agora lá fazendo ultrassom aqui. A nossa situação, o serviço de ultrassom lá é mais de sexta-feira, uma vez na semana. E o doutor Lincoln estava me dizendo, conseguiu me convencer de tirar a feira agora do novembro rosa, do outubro rosa, para colocar para o novembro azul. Sim. Por quê? Porque, é como ele diz, Alexandre, a mamografia e as outras questões, as pessoas estão batendo de uma forma, massificando de uma forma maior. Sim. E a outra questão, as pessoas não estão fazendo a ultrassom, não estão massificando, e ali se detecta muito problema. Então, se você conseguir colocar as pessoas, o sexo masculino, para poder pegar com maior poder, para a gente conseguir colocar aqui as ultrassomografias de próstata para uma quantidade muito maior no mês de novembro, talvez seja melhor do que colocar de uma coisa que você já está fazendo no dia a dia, porque a gente já faz a ultrassom mamária lá. Sim. Não faz na mamografia, mas fazemos a ultrassom mamária e das axilas. Sim. Quando faz uma, já faz as duas, né, Júlio? Então, a gente faz em coração de mamária já direto, então a gente preferiu optar para fazer no mês de novembro, que eu acho que a gente vai dar uma ênfase maior, para fazer o novembro azul. Pessoal. Eu acho, pelo que eu tenho observado, que na sua fala, o hospital só faz avançar, né? É uma avaliação minha aqui. Você sabe qual é meu sonho? Eu me interrompi, né? Era isso que eu ia fazer a pergunta, né? Não, qual é? Deixa eu lhe dizer. O que é que está assim, né? É acontecer um hospital com mais ou menos uns 100 leitos dentro do município. Um hospital que a gente possa atender a região toda. Sim. Um hospital que a gente possa ter um serviço inteiro de ortopedia. Eu acho que precisa, é uma coisa que precisa na região aqui, em coração de Maria mesmo, as pessoas procuram para poder pedir para ir com o Manoel Vitorino em Salvador, que está na fila de regulação o tempo. é muito grande. Então, eu acho que se a gente conseguir colocar um serviço desse no Hospital Coração de Maria, seria para mim um sonho de ver mesmo a região toda ser atendida. E eu acho que isso pode acontecer dentro em breve, em um lugar com 100 leitos, em um lugar 30. Não, eu estou achando que isso já está, quando ele está falando, já deve estar no papel. Pode ter alguma coisa projetada, é. Tem que sair do papel só. Eu acho que, realmente, você está indo para os lugares mais sensíveis do povo. Cirurgia, parto e ortopedia. Pelo amor de Deus, aí vai virar referência em tudo que a gente precisa, né? Porque ortopedia... Olha, Alexandre, uma das coisas que me chamam mais atenção no Cléber Estandrade... O senador vai conseguir um álcool em cedo, umas duas salas cirúrgicas, aí a gente vai sair de duas salas cirúrgicas para fazer umas quatro, uma baixa de ortopédia... O Cléber não comporta, não. Colberto também nunca fez um hospital ortopédia, mas vai ter aonde? Em Coração de Maria. Se tiver, vai ser, né? Não vai ser, não. Já é. O Profetor já está a ponto. Cléber está aqui perguntando, e a marcação de ultrassom, como é que funciona? É o mesmo caminho? O mesmo caminho, através daquele cardzinho, tem o número de marcação, as pessoas vão, falam ali, e se dali a gente marca. Às vezes pode acontecer das pessoas até tentar marcar e não conseguir, mas porque por semana a gente tem uma limitação, mas por isso que a gente só marca uma por pessoa, e na próxima semana a pessoa mandando, a gente já deixa agendado e já faz. Você viveu um processo de transição de gestão. Foi difícil? E a Alexandre continua, pelo amor de Deus, pelo projeto de futuro, porque vocês viveram um processo meio que difícil, há pouco tempo, que eu acho que nem vale a pena, porque já passou. Foi complicado, foi difícil, vocês ainda estão se organizando. E aí, qual é o futuro? Esse futuro até final de 2024, eu já vi que é ortopedia, é parto, é neurocirurgia, mas é uma neurocirurgia, daqui a pouco vai ter neurocirurgia. Eu acho que tudo na vida tem um momento de dificuldade, mas eu digo sempre, você outro dia falou comigo, a gente estava conversando sobre um assunto, e você falou com relação à religião. Você disse que eu tendenciava para um determinado caminho religioso, e eu disse, olha, também pensa em um segmento. Eu acho que tudo que você passa de dificuldade, seja ela no trabalho, seja ela no amor, seja no que for, tem que ser pego como lição. Então, eu não considero que qualquer coisa que tenha acontecido, de qualquer coisa de lá, de uma digestão anterior, do que é que seja, tenha sido difícil, ou que tenha machucado, não machucou. Eu acho que é bom você passar para que você amadureça, e que nesse amadurecimento que você tenha passado, você chegue depois e diz assim, poxa, aquela pessoa que de repente me fez alguma coisa que eu não gostei, foi essencial naquele momento para poder acontecer de tal forma. Então, eu acho que tudo que se passou, ou que qualquer pessoa venha a passar, seja essencial na vida, para que a pessoa pegue e dali modifique e faça de forma melhor. Eu acredito que o hospital só tem que melhorar um pouquinho. Eu também acho. Com certeza vai melhorar. Eu acho que só avanço, só avanço. A boa estrutura tem, política tem, tem tudo que a gente precisar para poder crescer. Aguinaldo colocou mais um áudio aí, foi rapidinho. E o calor do povo. E o calor. O calor do povo de Coração de Maria tem sido muito grande. Então, eu acho que a torcida. Sim, foi certo. E às vezes a gente não tinha visto já há um tempo, essa torcida e ver o povo de Coração de Maria valorizando, deixa os funcionários, deixa todo mundo lá alegre, satisfeito por conta disso. Você vê que hoje o maquete deve estar lá. Está radiante. Está radiante. Porque realmente as pessoas têm falado muito dele. Isso é interessante quando você vê que o seu trabalho está sendo elogiado por outros. Não que para você fazer um trabalho perfeito precise de elogios. Mas é lógico que quando você vê alguém elogiando, você se entusiasma mais a fazer. E aí, Aguinaldo do Valdez. Roda aí, meu amigo. Boa noite, Juliane. Oi, Aguinaldo. Oi, Juliane. Eu fiz cirurgia aí, de otomia aí, com o coronel aí, com o hospital. Vou dizer, eu fui bem tratado. Eu agradeço muito ao coronel porque eu fiz minha cirurgia aí, foi show de bola. Todo mundo me tratou bem e foi show de bola, viu? Agradeço muito aí ao coronel, que foi através dele que eu fiz minha cirurgia com a otomia. E foi show de bola, viu? Vou ficar agradecido a resto da vida, viu? Minha cirurgia, graças a Deus, não tive complicação nenhuma. O diretor aí, viu? Está de parabéns, viu? O diretor aí está de parabéns aí. Botou a cara aí para falar a verdade e está de parabéns ele também, viu? Um abraço, Aguinaldo. Obrigado. Um abraço. Você achou gostei das companhias da Deus. Um abraço. Está pensando que os homens de dar a gente? Está bem. É ótimo. O pessoal gosta. O pessoal ouve. É. Eu já ouço. Dia de sexta-feira, quando eu estou conversando, mas é que eu passo, eu vejo o pessoal ouvindo muito. O pessoal ouve, se identifica com o programa. Eu vou ouvir que um dia você acha melhor fazer o meu programa. E você no mesmo horário do seu. No mesmo horário? Dia de segunda? Segunda, terça-feira, são dois dias. Quarta, não? Não sei. Quarta? Por que quarta? Eu gosto muito de quarta-feira. É? É. É. Então, pronto. Você faz o dia que você gostar. Que você achar que está... Por exemplo, a sexta, às vezes, para mim, é meio complicado, porque eu gosto muito de sair. Você sabe. Eu gosto de viajar. Gosto de curtir. Gosto. Gosto. Não minto, né? Gosto. Gosto de curtir. Gosto de sair com a minha família. Eu não gosto de sair com o meu marido. Meu marido já me chamou para a gente curtir amanhã a Lula Santos. Eu disse, não vai dar, porque vai ser aniversário de Maria. A gente vai entrar lá de saúde amanhã. Eu vou estar lá na tribo. Entendeu? Mas eu gosto. Não é bom samba. Não é bom samba. Pois é, mas a gente gosta. Então, você tem que ver um dia que também não atrapalha, às vezes, a sua programação. Que você esteja mais livre. Nosso dia de quarta. Eu gosto de terça ou quarta-feira. Só bons dias. Bons dias. Aqui na rádio, das 18h às 19h. Ou das 17h às 19h. É. Então, vai ser um ótimo programa. Vou fazer de coração de Maria para divulgar aqui. Vou fazer da 104.9. Faça. E aí, o que você acha do problema de Xandão? Bom, agora os tempos são mudados. Por quê? Porque, antigamente, a gente podia falar tudo que não estava gravado tanto, né? É. Hoje a gente tem que falar devagarzinho, né? Para não falar de jeito, depois não tem um problema maior. Todo mundo está ouvindo. A ver como ela aperta direito? Ela aperta direito. Isso é uma verdade, viu? Mas ele está mais cauteloso. Antigamente, ele apertava mais. Ela chamava muito a gente de largatixa. Largatixa é aquela pessoa que sou de 5. Não lembro da cesta de folca. É. Ele tinha muita folca. Eu lembro das coisas. Me divertia muito com eles. Quem eram as folcas? Não. Os jogadores? Ela mesmo? Não. Não. O público. Era o pessoal que trabalhava sem receber. Sem receber. É. Chamava folca. Não. Trabalhava sem receber, não. Recebia sem trabalhar. Não. Não sei. Folca, na Argentina, aquelas folcas que ficam no circo. Ela trabalha, recebe chicotadas. Recebe o peixe para quem não fica batendo palma. Quem batendo palma. Chamam de otário. Aí, o nome lá é otário na Argentina. Aí, para não chamar o... Ele chamava. Eu chamava de folca. Chamava de folca. Porque ele trabalhava, não recebia. Ainda tinha de ir para... Para os comícios, bater palma. Bater palma. Folca toda. A pessoa gostava. A pessoa até chamava. Polca, falava muito. E lá, a gente também era o povo da Argentina. A pessoa que só responde sim. Balançando a cabeça. Leradoras. Não, também. Nossa. Eu nunca fui. Pois é. A gente vai finalizar. Porque já são 18 horas e 57 minutos. Eu já havia lhe chamado algumas vezes. A gente vai remarcando, remarcando. Não foi? Mas, a gente finaliza. Eu sou extremamente grata a você. E lhe respeito. Eu lhe respeitei muito. Por sua postura. Sua forma de fazer. E o que me admira muito, também, é a sua forma de gerir. A gente precisa ter referências de gestão. De coisas que dão certo. Chega de só dar errado. A gente cansa de coisas que só dão errado. E eu acho que o coração de Maria cresceu muito. O hospital tem crescido cada vez mais com a sua presença. E com a sua firmeza. Com a sua forma de gerir. E isso impacta com essas falas das pessoas. Eu acho que o reflexo está aqui. Uma coisa espontânea. Eu não mandei. Não pedi. Não falei nada. O povo foi espontâneo. Então, eu acho que isso é o reflexo do trabalho de vocês lá. Parabéns, meu amigo Alexandre. E parabéns, também, ao senador por estar trazendo a diferença na saúde pública de nossa região. Obrigada, Alexandre. Um abraço, Lênia. Um abraço a todos os ouvintes. E mandar o meu abraço caloroso a todos os funcionários do hospital do Ano Marquinhos. Os colaboradores, os irmãos que eu sei que verdadeiramente são vestidos na camisa. E tudo só dá certo quando as pessoas tocam e percebem que é para um bem comum. Sim. Eu tenho visto que as pessoas do Marqueiro, a geração, ao médico, ao enfermeiro, ao pessoal da limpeza, todo mundo, sim, está se encaixando e se incorporando para que dê certo. E é por isso que eu tenho certeza que se está dando certo, vai dar certo mais ainda para ficar perfeito. Vai dar. Obrigado, Lúcio. Tem um pajé aí para finalizar. Corre, pajé. Boa noite, Juliane Vieira. Boa noite. Oi. Alexandre Chandon, o diretor do hospital aí, Ângelo Coronel. Pajé está ligadinho, o Fazenda Média e Coração de Maria. Queria mandar um alô para a Jean aqui do Mendes, que trabalha aí com vocês aí nessa equipe. É, rapaz, eu tiro o chapéu para vocês aí. O hospital de Coronel, há um tempo atrás, foi... Não era bom. Mas atendi as pessoas. Mas hoje está sendo melhor, graças a Deus. Está fazendo cirurgia. Mas eu estou aqui ligadinho, viu? O pajé está sempre aqui com a gente. É. Um abraço, pajé. Agora a Jean, a Jean, a Jean não mandou a música. Ele disse que está no YouTube. Está no YouTube? É, mas já terminou. Já terminou o programa, e agora quem perdeu foi ele que perdeu a divulgação gratuita. Chama ele para poder vir para cá. Ele vai fazer uma festa dia 28, parece. É, vou chamar aqui no final do mês. Rubens, obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Xandão, obrigada. Como é seu nome, meu filho? Júnior. Júnior, Jean, toda a equipe do hospital. Ângelo Martins, muito obrigada. Até a próxima. A gente se encontra no seu programa, viu? Pronto, bom. Já está convidada, né? Ai, ai, Júnior. Obrigada. Parabéns, viu? Tchau. Tchau.